E foi lançado hoje no gabinete do prefeito Edinho Araújo em Rio Preto a terceira edição do Tech Summit, um dos maiores eventos tecnológicos do interior paulista. O evento que será realizado nos dias 7 e 8 de agosto no Complexo Swift em Rio Preto tem seis palestrantes confirmados, entre eles o apresentador e roteirista Marcelo Taz e o geofísico e youtuber Sérgio Sacani. A gente procurou ter uma diversidade de palestrantes em eventos anteriores focava-se muito em tecnologia pura, desenvolvimento de software, existia esse viés. Hoje, como a tecnologia está transversal aos negócios, a gente tem que pensar em realmente palestrantes que possam ser um pouco mais generalistas em tecnologia e inovação porque isso vai atender a demanda das empresas como um todo, todas as empresas dependem de tecnologia. Considerado um dos maiores eventos de tecnologia do interior paulista, o tema deste ano é o assunto do momento, inteligência artificial e seus impactos nos negócios. Por incrível que pareça, é um assunto que sustenta muita dúvida, né? Todo mundo ouve inteligência artificial, mas sempre tem aquela dúvida, como é que eu aplico isso diretamente no meu negócio? Então, o evento com certeza vai tirar muitas dúvidas nesse sentido das pessoas. A terceira edição do Tech Summit é organizada pela APET, Associação dos Profissionais e Empresas de Tecnologia da Informação, com o apoio da Prefeitura Municipal e entidades de Rio Preto. E contará com feira de negócios, seminários, painéis de debates e workshops, com diversos especialistas do segmento. Nós temos todo um potencial já demonstrado pelas empresas da área e esse é um emprego novo, é a inovação. E a inovação, ela é infinita. Você está sempre com novas ideias, tá certo? E sem sombra de dúvida, Rio Preto vai continuar sendo destaque nesse setor também, ao lado da saúde, ao lado da educação, ao lado do comércio. Eu digo sempre e repito, Rio Preto tem uma economia diversificada e o setor de tecnologia é uma destas áreas que nos dá muito orgulho.